A inspiração é o seguinte, eu represento Libra, Libra, e aí eu comecei a procurar um monte de, enfim, Afrodite é a representação de Vênus na Grécia, e aí comecei a pensar em coisas mais antigas que representavam Afrodite, e aí descobri na Metopotâmia uma deusa que se chamava Estar, e a história dela era que ela desceu os sete portões do inferno para buscar o seu amor, e a cada portão ela ia deixando um pedaço de roupa, e chegava nua, no último portão, como é que é o nome? Estar, e foi ela que inspirou a dança dos sete velhos de Salomé, coisa linda, e eu fiz a dança, dos velhos numa novela, e sabe Jorge, foi aí que conheci a minha professora Patrícia Passo, que me ensinou a dança oriental, e que mudou a minha vida, porque foi quando eu comecei a entrar em contato com o meu feminino também, e o poder do chá era a base, e mudou a minha vida, e foi incrível, então eu achei que tinha muita relação com a minha vida, com o meu processo, e aí tem muita relação com o meu signo, com Vênus, e aí tá tudo... Ela apaixonada, aí conta a história da Estar, eu que também sou Libra Power, também sou regido por Vênus, achei a coisa mais linda, Ela tem um romantismo lindo, uma poesia, mas ela é forte. Eu acho cruel, mas ela é forte. Eu acho que a minha vida, eu sinto uma criança.